O personagem Kiko é um dos principais integrantes do elenco do programa de televisão mexicano Chaves. O programa foi criado pelo comediante mexicano Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como Chespirito, e foi ao ar pela primeira vez em 1971. Kiko é interpretado pelo ator Carlos Villagran. Vamos lá Kiko, é a sua vez. Espera, espera, espera. Kiko é um menino órfão que vive em uma vila juntamente com outros personagens, como Chaves, Chiquinha, Seu Madruga, Dona Florinda e Professores Girafales. Ele é conhecido por sua personalidade infantil, ingênuo e por sua risada característica, que é uma das marcas registradas do personagem. Kiko é filho de Dona Florinda, uma mulher viúva que é vizinha de Chaves e Seu Madruga. Ele é um menino travesso e mimado, que muitas vezes provoca conflitos com os outros moradores da vila, especialmente com Chaves. Kiko tem um amor platônico por Chiquinha, outra personagem do programa, e frequentemente tenta impressioná-la ou conquistá-la. O personagem Kiko se tornou extremamente popular e querido pelo público, sendo considerado um dos personagens mais icônicos do programa Chaves. A risada peculiar de Kiko e suas expressões faciais engraçadas se tornaram sua marca registrada. Carlos Villagran interpretou Kiko por muitos anos, mas eventualmente decidiu deixar o programa em 1978 para seguir carreira solo. Após sua saída, Villagran continuou a interpretar o personagem Kiko em apresentações ao vivo e shows de comédia em diversos países. No entanto, Villagran eventualmente deixou de interpretar Kiko e se dedicou a outros projetos. Apesar da saída de Carlos Villagran, o personagem Kiko continua vivo na memória dos fãs de Chaves, e é lembrado como um dos personagens mais queridos e engraçados da série. Através das reprises do programa, Kiko continua a conquistar novos fãs ao redor do mundo, tornando-se um ícone da comédia televisiva.